Já é quinta-feira, a gente está preparando um monte de ofertas, nossa equipe já está em campo, trazendo o melhor que há para você hoje aqui no Leste de Minas Gerais. É logo após o intervalo comercial e eu volto, e eu volto em definitivo. Aguarde aí! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Regis da Autoescola Lagoa Santa e eu estou trazendo uma promoção imperdível! Primeira habilitação de carro ou de moto de R$ 2.440 por apenas R$ 1.199. Adição de categoria de R$ 1.890, pasmem, por apenas R$ 799. Lembrando que tanto para a primeira habilitação quanto para a adição de categoria, as taxas do governo não estão inclusas. Ah, lembrando, essa promoção é por tempo limitado. Não perca tempo! Venha para a Autoescola Lagoa Santa! Real Embalagens Produtos para sua lanchonete, restaurante, pizzaria ou sua casa Sacos de papel e plásticos lisos ou impressos Marmitex, papel toalha, sacos para lixos e sacolas recicláveis Com estacionamento próprio e agora de cara nova Bárbara Eliodora, 1303 Centro Valadares Telefone 33-32-21-6531 WhatsApp 9-8409-0804 Alicate Automóveis, aqui na Rua 50 E aí, tudo bem com você, Glauciane? Tudo ótimo, que energia! E volta mais uma vez e com ofertas para você, senta o primeiro carro SV 2020 Automático, 83.900 Lins, meu segundo LTZ 1.4, 68.900 Saveiro Cabine Simples Trendline, 49.900 Voyage 1.6 Trendline, 47.900 HB20 S 2014, 49.900 E por fim, um Onix LT 1.4, 45.900 É, código de área 33 999-3603-20 Por que negócio pra gente? É coisa séria Isso aí, bora, segue com as ofertas KN Pneus Serviços de alinhamento, balanceamento, suspensão Troca de óleo em automóveis e motos Peças, pneus novos e remote Para veículos leves e pesados Temos um exclusivo socorro 24 horas com borracharia móvel e atendimento a você, caminhoneiro KN Pneus Agora com nova unidade na Avenida Rio Bahia Planalto em Valadares E Rua 7 de Setembro Altinópolis Telewats 33-99-76-70-71 Paraíba Automóveis E aí, tudo bem com você, Edson? Bom demais Ofertas pra hoje é veículos Começar com a picape estrada Isso, Endurance 2021 Consigo de fazer essa picape Hoje é R$ 72.000 Depois eu tenho um Honda Civic Esse é novinho Esse é um LXS 2013 Consigo de fazer R$ 60.000 R$ 60.000 Aqui eu tenho R$ 1,30 Show de bola Completinho, com teto e roda R$ 2.011 Consigo de fazer R$ 42.800 Agora é o que? É um Prisma? Prisma LT 1.4 Carrinho top também Consigo de fazer esse carro R$ 47.500 Aqui nós temos o Atoro 2017-18 Diesel Freedom Consigo de fazer esse carro Na VD-4.000 hoje Então o link é pra ele O número tá aqui embaixo O código de anel é 33 988265438 Falar com o Davidson Negócio fechado Por que negócio pra gente, David? Que coisa séria Isso aí, bora Segue com as ofertas Até para essa brincadeira de criança Os preços baixos do Tomás de acessórios Ponteiras em inox Modelos originais Engates para carros nacionais importados Multimídias Android Espelhamento Kit faróis de milha Bagageiros até 600 litros E caixa Slim amplificada Essa semana tudo com 15% de desconto Tomás acessórios Verdadeiro shopping do seu carro É aqui Oi pessoal, eu sou o Vitor da Projomig E você que está construindo ou reformando Nós temos a solução No material elétrico pra você Confira as nossas ofertas Plafom de LED Borda infinita 32 watts bronzear 79,90 à vista Alicate desencapar e crimpar cabos Apenas 99,80 Alicate universal com alívio de força 63,99 à vista A Projomig fica na 7 de setembro Em frente ao shopping Projomig materiais elétricos Precisou, achou Ponte Veículos da Avenida Brasil E aí, tudo bem com você, Thiago? Tudo bem, quem é? Mais ofertas Olha, começar com o primeiro A Toro Fiat Toro 2019 4x4 automático Volcano Por apenas 115 mil SW4 SW4 SR Flex 2013 Por apenas 103 mil Depois uma Duster Duster Dynamic Automático 2016 Novíssima Por apenas 62 mil Prisma Prisma LT 1.4 automático 2016 Por apenas 62 mil E pra finalizar Eu tenho um Palio Palio Sporting 2014 Por apenas 43 mil reais Código de L33 988-68-6426 É isso aí Obrigado a você Sucesso Bons negócios, tá bom? Vamos lá Segue com as ofertas GV Borracha Ofertas pra hoje HB20 Maravilhoso HB20 Sense Modelo 2022 22 por apenas 61 mil reais Depois é um Onyx Onyx HB2023 por 76 mil reais O que é que é isso? É um Cactus? Lindíssimo Cactus Lindíssimo Cactus 2023 Obrigado a você Eu que agradeço Vamos lá Segue com as ofertas PWM Remap Seu centro automotivo De confiança Serviço mecânico em geral Em veículos nacionais E importados Preparação Remap E chip de potência Dando mais força E economia no motor Soluções com osciloscópio Além de soluções Em EGR E filtro de partículas PWM Remap Equipamento de ponta E profissionais Altamente qualificados Rua Vereador Omar Magalhães 853 Em Valadares 33 9 99 77 77 2805 Aliança Automóveis É na Avenida Brasil Tudo bem que você tem? Boa, né? Jói, querente Ofertas pra hoje Começar com Fiesta Temos um Fiesta 2014 1.6 Completinho 38.900 reais Ali tem um Sportage Temos um Sportage LX 2011 Automática Completa também Gente 63.900 reais HB20 Temos um HB20 2016 Completinho 47.900 reais Picape Estrada Estrada HB Simples Work 1.4 2015 Completinho 49.900 reais Toro Temos um Toro Frido 2022 A diesel 129.900 E pra finalizar Nós temos um Nissan March 2015 1.0 43.900 reais Código diário 9-8204-7605 Obrigado você, Débora Vamos lá, próximas ofertas Vidraceiro do Norte Tudo em vidros para sua obra ou sua casa Vidros temperados Vidros para fachada de casa ou apartamento Vidros para box, para janelas, portas ou portão Afinal de contas, credibilidade não se conquista da noite para o dia Pedraceiro do Norte Em vidros ou forte Em valadares na rua Espírito Santo Bairro de Lourdes 3275-8444 Atendemos também em Caratinga Ideal Multimacas na Avenida Brasil Tudo bem com você, Djalmar? Tudo ótimo Apertas para hoje Começar com o Jeep Jeep Renegade 2020 81.900 reais Saveiro Saveiro 2014 59.900 reais Ali ao lado é um Gol? É um Gol 2020 Carro para 52.900 reais Agora dois ônibus O primeiro é esse aqui, branco É um 2019 automático Carro para 68.900 E um 2019 Fazendo esse carro 58.900 Código diário é 33? 9-9154 86,87 Isso aí, obrigado Djalmar Bom negócio Vamos lá, segue com as ofertas Na hora de construir Venha para Lages e Bituruna A qualidade e eficiência Que você precisa Em lajes pré-moldadas Treliçada de lajota ou isopor Com o melhor custo-benefício Da construção civil Entregamos em toda a região Lages e Bituruna Qualidade, honestidade e compromisso Rua José Otávio da Fonseca 266, Vila Isabaladares Basílio Casa das Plantas Mudas frutíferas, ornamentais Ou para reflorestamento Produtos de paisagismo Pedras, adubo, manta, substrato Vasos e muito mais Palmeiras de grande e pequeno porte Pau Brasil, IP, Sibipuruna E temos as famosas gramas Itogras Todas de qualidade Prêmio BR-116 Próximo rotatório do Pontal Em Governador Valadão Ligue 339-9827-0279 Final do programa TV Cara É isso aí Amanhã tem muito mais para vocês Se você perdeu a nossa programação Você pode checar ela Nas redes sociais Programa TV Cara Oficial Facebook, Youtube, Instagram E também TikTok Que a paz do Senhor Jesus Cristo Esteja com todos Excelente noite E até amanhã E até amanhã E até amanhã